E o ano de 2019 está acabando, e como todo final de ano a gente começa a ver as retrospectivas e também a pensar no próximo ano. E no vídeo de hoje a gente vai ver uma retrospectiva, vamos ver quem foram os cantores mais bem pagos deste ano de 2019. E sem mais enrolação, vamos começar com o décimo lugar que pertence ao Metallica. O grupo de rock e heavy metal atingiu aí ganhos em 2019 de 69,5 milhões de dólares. Como dizia o Silvio Santos, é dinheiro ou não é? E cara, eu gosto muito de Metallica, você vê que eles desde as antigas já ganham dinheiro e isso não parou em 2019. Imagina o tanto que esses caras tem acumulado, hein? Em nono lugar temos Didi, eu não sei se pronuncia assim, mas é esse cantor que aparece aí no seu vídeo. Os ganhos de Didi foram estimados apenas em 2019 em 70 milhões de dólares. Em oitavo lugar temos Drake. O Drac, né? Sei lá, aqui é Brasil. O fato é que Drake faturou aí 75 milhões de dólares apenas no ano de 2019. É muita grana, hein? Em sexto lugar temos aqui um empate. Mas como a gente tem que colocar alguém em sexto lugar, vamos colocar aí Jay-Z. Jay-Z apenas em 2019 ganhou 81 milhões de dólares. Como eu disse, tinha um empate. Afinal, o sexto lugar pertence a Beyoncé. E eu que achei que a Beyoncé estava sumida, hein? Rapaz, eu não sabia de nada mesmo. Ela está a culpada ganhando dinheiro. A Beyoncé ganhou 81 milhões de dólares apenas em 2019. É muita grana, hein? Em quinto lugar temos aqui um lendário. Esse aqui sempre ganhou dinheiro. E em 2019 não foi diferente. Elton John. Elton John apenas neste ano de 2019 faturou aí 84 milhões de dólares. É muito dinheiro. Agora já estamos no top 5, hein? Estamos dentro do top 5. E em quarto lugar temos The Eagles. Ou The Agles. Ele é o inglês? Os ganhos de The Eagles foram aí em 100 milhões de dólares. Rapaz, se eu ganhasse 100 milhões de dólares, eu ia comprar muitos sanduíches de presunto. Sabe comprar aquele cachorro quente também, né? Em terceiro lugar temos Ed Sheeran. Ed Sheeran. Com a medalha de bronze temos aqui Ed Sheeran. Ganhou aí 110 milhões de dólares apenas em 2019, hein? E agora com a medalha de prata temos aí Kane Whist. Kane Whist faturou apenas em 2019 150 milhões de dólares. E em primeiríssimo lugar temos aí Taylor Swift. A loira faturou aí apenas no ano de 2019 185 milhões de dólares. É muita grana mesmo, hein? Parabéns a Taylor Swift que lidera este ranking. No total, se a gente somar esses 10 músicos mais bem pagos, faturaram aí juntos mais de 1 bilhão de dólares. Movendo realmente uma indústria bilionária, literalmente. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Você acompanha e gosta de algum desses cantores que eu trouxe aqui neste vídeo? Comenta aí que eu quero saber, hein? Aproveite também para se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.